É pessoal, a crise das criptomoedas segue, dessa vez quem tá mandando embora, quem tá demitindo os funcionários é a Robin Hood, tá? Ela declarou aí que tá mandando 25% dos seus funcionários, só que ela já tinha feito um corte, tá? Esse é o segundo corte que ela faz, ela tinha feito um corte de 9% dos funcionários, agora fez um corte de 25% E o que acontece é, durante a alta, muita gente se estruturou, foi lá, contratou um monte de gente, preparou um sistema pra ter um volume financeiro gigantesco E o que aconteceu? A gente teve o fenômeno Terra Luna que puxou o mercado todo pra baixo, a gente teve o Coringa 18 e a resposta do Fique em Casa que causou uma crise mundial Preço das criptomoedas foram lá pra baixo e o que aconteceu? Muitas empresas estavam alavancadas e ninguém tá muito bem aí pra sair rasgando dinheiro, né? Então é hora, agora é de mandar o funcionário embora